Chave quer Salah no Barcelona Haaland desbancando Messi e Cristiano Ronaldo E Neymar na promoção, entenda o caso Tem também toda a rodada das eliminatórias sul-americanas e europeias Definindo os primeiros classificados para a Copa do Mundo E a rodada do Campeonato Brasileiro na reta final Com muita emoção, campeonato pegando fogo Seja bem-vindo ao OneFootball Brasil Eu sou o Bob e esse é o Giro de Segunda Bom, a primeira notícia vem lá da Espanha E é ligada ao Barcelona, que movimentou muito o mercado nos últimos dias Depois da contratação do Chave Depois rolou também a contratação do Dani Alves, que estava livre no mercado O retorno do Dani Alves E agora surgiu uma notícia dada pelo jornal El Nacional Jornal da Catalunha Dizendo que o Chave, o grande desejo do Chave É contar com o Salah como estrela dessa companhia Mas o Salah, como a gente sabe, ainda tem contrato com o Liverpool O contrato dele vai até 2023 E o Liverpool tem que abrir o olho para ver se não vai perder o jogador de graça O fato é que o Barcelona não está bem das pernas financeiramente Então, apesar do desejo, é uma contratação difícil Dizem lá na Espanha que esse interesse do Barça no Salah É uma resposta à contratação iminente do Mbappé pelo Real Madrid Ele esteve muito perto de ir para o Real na janela de transferências passada Acabou não indo, deve ir na próxima Então o Barça quer bater de frente, quer contar com o Salah E a chance de convencer o Salah a jogar no Barcelona Seria pelo projeto esportivo A ideia do Chave é convencer ele de que ele seria o próximo Messi Até porque financeiramente, como a gente disse O Barcelona não consegue bater de frente com as maiores potências europeias Então ele teria que ter uma pequena redução de salário A grande vantagem seria ser o craque do time O dono do Barcelona, um dos maiores clubes do mundo Falando em craque, os melhores jogadores do mundo E nos números desses jogadores Recentemente foi feita uma análise da média de gols por jogo Dos melhores jogadores do mundo, quem tem as melhores médias por partida E no século XXI, o jogador que lidera essa lista É nada mais, nada menos que o Haalandinho Na frente de Messi e de Cristiano Ronaldo O Robozão vem na terceira posição com 0,75 gols por jogo O Messi está em segundo com 0,8 E o Haaland tem absurdos 0,95 gols por jogo É quase um gol a cada jogo que ele disputa Sensacional, absurdo Apesar dele ter muito menos jogos no total Em comparação com esses dois Eles vêm mantendo uma consistência e uma regularidade Há muito mais tempo Mas Haaland é o jogador com a melhor média de gols no século E aí a gente tem mais uma notícia ligada a números aqui Estatísticas, enfim E essa vem do Transfer Market Que é referência quando se trata de valor de mercado dos jogadores Enfim, transferências, mercado da bola E o Transfer Market anunciou uma lista Com sete jogadores que mais perderam valor de mercado nos últimos anos E tem dois brasileiros nessa lista Vários deles perdendo valor por conta de lesões, má fase, propriedade E dois brasileiros estão figurando nessa lista O primeiro deles, e que teve uma redução talvez mais drástica da lista É o do Felipe Coutinho Que teve uma redução do valor de mercado De 130 milhões de euros desde outubro de 2018 Ele hoje está avaliado em 20 milhões de euros Realmente o Coutinho precisa dar uma guinada na carreira O Tite até convocou ele agora para a seleção Está tentando dar uma recuperada no Coutinho Precisa voltar a jogar bola para aumentar de novo esse valor E o segundo brasileiro é justamente o Neymar Que nas últimas temporadas conviveu com muitas lesões, suspensões Acabou jogando pouco, não respondeu tanto em campo Aquela expectativa que a gente tinha dele se tornar ali Realmente o melhor jogador do mundo E perdeu muito valor de mercado Desde junho de 2019 Ele estava avaliado em 180 milhões de euros Perdeu 80, está valendo hoje 100 milhões Por isso o título lá no início do vídeo Dizendo que o Neymar está em promoção Será que alguém vai aproveitar o saldo aí? Ou fica no PSG por mais um tempo? Será que o Neymar recupera o valor de mercado dele? Comenta aí E aí para fechar a gente fala um pouco de brasileirão De eliminatórias Tudo que está bombando aí na semana do futebol Começando com eliminatórias sul-americanas Porque o Brasil pega a Argentina O Messi deve jogar esse jogo, não jogou contra o Uruguai Estava sendo preparado para jogar com a seleção E os argentinos estão loucos lá na pequena cidade de San Juan As filas são quilométricas para conseguir comprar ingresso para o jogo Deve estar lotado aí o estádio no jogo de Argentina contra o Brasil Ainda essa semana E o Brasil deve ter mudanças para esse jogo Gabriel Jesus deve ceder a vaga para o Matheus Cunha A gente está tentando fazer alguns testes ali Na Europa, Portugal, a seleção do Robozão Vai ter que jogar a repescagem Porque no fim de semana em Lisboa Perdeu para a Sérvia no finalzinho E aí a Sérvia se classificou direto para a Copa do Mundo A seleção do Papai Cris vai ter que jogar a repescagem Então vamos ficar de olho aí Portugal pode acabar ficando fora da Copa Outra que está balançada é a Itália Campeã da Euro que jogou contra a Suíça Podia decidir a classificação se tivesse vencido a Suíça Mas empatou esse jogo O Jorginho errou aquele pênalti Jogou a bola lá na lua E aí a Itália vai jogar agora nessa segunda-feira Pode ser que você esteja vendo esse vídeo O jogo já tem até acontecido Contra a Irlanda do Norte Está em primeiro do grupo Mas depende ainda de saldo de gols Então tem que vencer o jogo Para não depender de outros resultados Para fechar alguns números do Campeonato Brasileiro Nesse fim de semana o Michael jogou demais O Flamengo ganhou fácil do São Paulo Meio que humilhação a vitória do Flamengo Sobre o São Paulo no Morumbi E com isso o Flamengo chegou ali a 4% De chance de ser campeão Ainda é pouco O São Paulo por sua vez Está com uma chance cada vez maior de ser rebaixado Quase 19% E o Grêmio numa situação mais crítica ainda 92% de chance de cair Lá no topo o Galo que não jogou nesse fim de semana Teve o jogo adiado da rodada Está praticamente com as duas mãos na taça Segue isolado na liderança E tem 95% de chance de ser campeão Então fica aí a pergunta Será que alguém consegue tirar esse título do Galo Mineiro? Todas as informações são do site Infobola Do matemático Tristão Garcia E é isso, a gente fica por aqui A gente agradece mais uma vez a sua audiência Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E até a próxima Valeu! E até a próxima Tchau!